Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que a aposentada não tem direito a participação em plano de saúde nas mesmas condições de quando estava trabalhando. O plano de saúde é considerado item fundamental para uma grande parte dos brasileiros. Por isso, muitos trabalhadores se preocupam quando se afastam do trabalho. A legislação garante que o aposentado ou o ex-empregado tem direito de manter o benefício nas mesmas condições de quando trabalhava, mas é preciso estar atento às regras para manter o plano. É o custeio do plano, o pagamento da mensalidade ou do prêmio mensalmente, independentemente de ter usado ou não, e a contribuição integral no momento em que é rompido o vínculo contratual, o vínculo de emprego. Então, a partir dali, eles têm a obrigação de assumir integralmente se quiserem permanecer no plano, que também é optativo. No STJ, os ministros da terceira turma julgaram um recurso especial envolvendo um banco e uma aposentada que queria continuar usufruindo do plano de saúde. A mulher trabalhou no banco Bradesco por 22 anos. Durante esse período, o plano de saúde era custeado integralmente pela empresa. Na justiça, ela alegou que, após a aposentadoria, passou a arcar com o valor integral do plano de saúde. Mas, de acordo com o banco, a aposentada nunca pagou pelo benefício enquanto empregada, o que é um pré-requisito legal para manter o plano após a aposentadoria. Durante o julgamento, os ministros levaram em conta que o plano de saúde era pago totalmente pelo banco, o que não caracterizava salário indireto. A relatora do recurso, o ministro Nancy Andrigue, destacou que, conforme a CLT, os benefícios como plano de saúde e odontológico não são considerados salário, e sim um incentivo ao trabalhador. Como a aposentada não contribuiu com os custos do benefício durante o período da ativa, ela não cumpriu com os requisitos para manter o plano durante a aposentadoria, mesmo agora pagando o valor total do plano. Os ministros entenderam que não se trata de salário in natura, em princípio. Em segundo lugar, eles se respaldaram no fato de que ela nunca contribuiu para o custeio do plano de saúde, do caso seguro-saúde, que Bradesco seria seguro-saúde. Ela nunca contribuiu, ou seja, nunca pagou um real de prêmio para o custeio dela, para o custeio do plano, para as despesas do plano de saúde. E mesmo com a justificativa dela, que teria assumido integralmente o pagamento do seguro no momento do rompimento do vínculo com o empregador, ela não se sustentou, porque faltava uma outra condição básica, que era o do pagamento anterior, o pagamento para o custeio, para a manutenção do seguro-saúde. Legenda Adriana Zanotto